Quem visita o charmoso Balneário de Cascais, a 20 quilômetros de Lisboa, não pode deixar de conhecer o restaurante Beira Mar, uma das melhores cozinhas de peixes de Cascais. Num ambiente charmoso, com ambientes externo e interno, sempre se nota um toque da decoração portuguesa. Sempre sob o comando do seu proprietário, Paulo, nos brinda com pratos maravilhosos, queijos, vinhos, doces e sobremesas inigualáveis. A Chef TV em Portugal recomenda o Beira Mar de Cascais.